Sobre o PNE, eu converso agora com a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Cristina Helena Carvalho. Professora, qual a diferença deste PNE para o que vigorou entre 2001 e 2010? No caso do PNE passado, ele surgiu numa disputa entre dois projetos de lei. Um projeto de lei que vem proveniente de um grupo, uma associação chamado Fórum das Instituições que defendiam a educação pública, que se reuniu e promoveu esse projeto de lei. E um projeto de lei vindo do Ministério da Educação. Então, houve uma disputa entre projetos de lei diferentes. Já esse novo PNE, a característica de diferença até na sua concepção, é que ele foi formado por meio de várias reuniões, várias conferências municipais, estaduais, distritais e a Conferência Nacional, que congregou as informações provenientes das conferências subnacionais, para que fosse concebido um documento muito mais democrático, que refletisse os interesses da sociedade. Esse PNE é mais enxuto, ele tem, na verdade, 20 metas. E as suas estratégias, cada um deles tem as suas estratégias para o cumprimento dessas metas. De maneira geral, a senhora considera as metas do atual PNE muito ou pouco ambiciosas? Bom, eu acredito que as metas são muito ambiciosas. Principalmente as metas quantitativas, né, de expansão da educação básica, que estão de acordo com a Emenda Constitucional 59 de 2009, que é colocar todas as crianças e adolescentes na escola entre 4 e 17 anos. Mas nós temos ainda um grande gargalo, principalmente no ensino médio. Então, ampliar as matrículas da forma como se quer daqui a 10 anos me parece bastante ambicioso. Também o número de matrículas em creche, acabar com o analfabetismo. Quer dizer, tem várias metas que são importantes, devem ser feitas, mas são bastante ambiciosas frente à nossa situação hoje. Eu acho que o principal objetivo do plano é ter um instrumento de planejamento para o futuro. pensar para daqui a 10 anos o que deve ser a educação no país. Então, o plano, ele tem esse caráter, né, de ter um diagnóstico pleno do quais são os problemas hoje e pensar em estratégias para chegar a esses resultados. Então, acho que esse é um ponto de partida para que a educação melhore. O senador Álvaro Dias tem batido muito na tecla de que ele não quer que seja só uma carta de intenções, como ele acredita que o último PNE foi. A senhora concorda com essa decisão dele? É, eu acho que é importante. Na verdade, ele, principalmente, ele se tornou uma carta de intenções no anterior porque não havia nenhuma previsão de aumento de recursos para a educação. Se queria expandir bastante a educação, melhorar a qualidade com os recursos existentes. Dessa forma, ele acabou se tornando uma carta de intenções mesmo. E os resultados ficaram muito aquém daquelas metas.